E aí 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 Irmão Derrubei um bombeiro Tinha um cara Eu roubei um Ó o parceiro dele ali Tem um aqui no trem Foi 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 geral foi geral Mano Deitei em cima da casa Estão lá ainda guys Derrubei um Bom dia lindo bom dia linda Gente antes de começar o vídeo queria dar um recadinho aqui Control shot está de volta Esse aqui é o melhor acessório para controle Aplicação bem rápida aqui ó Esse acessório você vai colocar ele no seu analógico O seu analógico vai ficar mais duro Muito mais fácil de controlar A sua precisão vai aumentar absurdamente Se você quiser você pode aumentar a sensibilidade E não parece que você aumentou E aí como você aumenta a sensibilidade A sua movimentação também melhora bastante Então cara segue a cal Isso aqui é muito bom Muito muito bom Links aí na descrição e no comentário fixado beleza Então bora lá guys Vídeo de hoje vai ser com a Tundra Eu copiei essa classe aqui do Stouder Que é um sniper muito foda Que tem por aí E eu acabei gostando bastante dela Então eu vou passar a classe aqui para vocês Lembrando que a Tundra Ela é uma sniper assim Mais ou menos sabe Tipo assim para longas distâncias Ela é muito boa Só que como ela tem um flint absurdo Se você tomar tiro Fica muito difícil acertar o cara Então ela não é uma sniper muito boa assim Para você matar de pertinho Tipo bem pertinho mesmo sabe Dentro da casa assim ela já é mais difícil Mas no geral tem como ruxar com essa classe aqui E é isso que eu vou passar para vocês hoje beleza Aqui tem que pôr o supressor enrolado Isso aqui aumenta o alcance Fudido Tem que pôr isso aqui O cano vocês já tem duas opções Ou você põe esse último cano aqui Que aumenta o dano aumenta a cadência E a velocidade dos projéteis Ou se não você põe esse outro aqui ó Que ele também aumenta a velocidade dos projéteis Eu particularmente gosto de usar o último Aqui na mira eu recomendo demais vocês usarem essa aqui ó Royal Encross 4X Essa mira ela mira bem mais rápido do que a mira padrão Então isso daqui faz uma diferença monstruosa Na hora de dar quickscope essas paradas beleza Recomendo demais A retícula que vocês vão usar aí vocês que sabem Eu tô curtindo essa daqui que é dos bagulho em preto aqui ó Aqui você bota uma munição de 7 Porque você não tem penalidade Ou se não você pode pôr esse carregador rápido aqui Eu gosto de ter 7 balas que eu acho que faz mais diferença Do que carregar mais rápido Essas outras aqui não compensa por nenhuma Porque todas deixam a mira mais lerda viu Só essas duas primeiras aqui que compensa Por último O último attachment é opcional né Ele coloca essa coronha Sasa aqui Pra você mover mais rápido quando você tá mirado Você consegue dar umas estreifadas assim melhor entendeu Mas isso aqui é muito opcional Você pode usar o attachment se quiser No caso como os attachments do Cold Oil estão bugados Eu acho que as fitas aqui não compensa você usar o cabo aqui ó Essas paradas aqui nenhuma tá funcionando Nenhuma aumenta a velocidade de mira O acoplamento também não é tão bom assim Eu acho que acaba sendo melhorzinho usar a coronha Então faz essa classe aí Testa ela E comenta se vocês curtiram ou não Beleza tamo junto É nóis Valeu Valeu E fui Ei você Quer ter mais vantagens em jogos online Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Veneno dos Chaves né padrão ó Tem um doidão aqui nessa casinha Tem um doidão verde aqui pra tu corvão Toda vez vem Oi O que o cara tava fazendo véi Tem um jeito que tem Parecia o Cold tomando agora O que o cara tava fazendo véi Tem cara lá na pbp Essa roda de voz Ah ele passou que foi pra lá Foi Eu vi o cara passando ali Subiu esse prédio esse pá Tá subindo Não subiu certeza Ai que susto caralho mano Olha Tinha que o cara tava pra frente A gente tava pra trás Lá no topo do flash tem um cara ó E tem um pqd aqui ó Sobe 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 Posso subir posso subir Posso subir Tô aqui que cê Tá em baixo a minha internet pra minha boneca Isso Tô aqui seu bumbumzinho grudadinho Ai Vá Vai essa pele então dele Não Dá Olha é Que maldade Eu fiz agora Desculpa Deixa ele usar Deixa ele usar Deixa ele usar Deixa ele usar Apareceu aqui do nada, ó, comprei a caixa, soltei, comprei o vant, cuidado, vou soltar um vant aqui, guys, não, mentira, nossa, olha onde caiu essa caixa, mano, meu Deus, explode o L, explode o L, boa boa, tem azul nele, tem azul nele, derrubei esse lá em cima, tá ali, tem um ali, tem um ali, ó, como é que você tem o colete branco, mano? Caralho! Derrubei esse aí, derrubei o outro, tem mais um na rua, fiquei preso no slide, velho, nossa, eu fui dar slide cancel, na hora de cancelar, eu tinha 14k no bolso, viu, na hora de cancelar, ele não cancelou não, ele só foi reto, a gente faz a missãozinha aí, traz geral, é, traz eu também, inclusive, tem gente aqui, guys, tem gente aqui dentro dessa casa, nossa, sem azul, sem azul, boa, mano, o cara, falou, é bot love, não é possível, eu vi os caras falando, é bot love em mim, ô, dá pra gente comprar uma caixa aqui, ó, não, toda partida que eu solto o bolso, os caras falam isso, aí, a partida que realmente era bot lobby, que eu falei, nossa, muito bot lobby isso aqui, aí pouca gente que ficou falando, tem um cara aqui embaixo, Ele fez o quê? Ah, olha lá os caras, ó, topo do azul, Sniper? Não, não sei se tá Sniper, não, eu vejo um, analisado, pô, eu falo pra vocês que essa Sniper é boa, vocês ficam achando que eu tô de meme, velho, não tô de meme não, mano, eu vou olhar lá embaixo, ó, Ah, nem, olha, foi, 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 Nossa, esse Vant me salvou demais, velho, comprei uma precisão, a gente tem que vazar pela esquerda aqui, velho, esquerda, give esquerda, give esquerda, os caras tão lá na frente tretando, Nem fudendo, peraí, 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 Cadê? Caralho, mano, Ai, que chute, velho, Aqui, 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 Mano, eu não acredito que tinha, eu vi o, ele tava bem ali, mano, bem ali, Valeu, Cara, eu vou, vou pela direita, que acho que tá melhor, velho, Eu tenho dispersão, eu posso tacar lá nos caras, Marquinhos, cara, se vocês verem, eu vou tacar dispersão nele, fud, vocês tem muito legal, né? Ah, já tão tretando lá, ó, Tem um cara aí na frente, ó, Tem um tiro desse cara aí, Tô aqui na negativa, Tô aqui na negativa, Eles vão tá aí, guys, Eles vão tá aí nessa pedra, Fiquei pra trás, Fiquei pra trás, Cadê eles, cadê eles? Um de vida, vai morrer pro gás, Vai morrer pro gás, Derrubei, derrubei, É isso, Boa, 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 Partidinha, Partidinha legal, Eu fui sebeleçar o cara, E o cara, Eu fui sebeleçar o cara, Eu fui sebeleçar o cara, Eu fui sebeleçar o cara, Mano, Mano, Mano,